Se tem um lugar que nunca deixa o game maníaco na mão, onde quer que ele vá, são os arcades. E nós viemos até um arcade hoje, eu e o Deco Truell, nossos jogadores do Star Game, pra mostrar algumas dicas pra vocês. Tem alguns jogos clássicos e tem também algumas novidades. Vamos lá! E a gente começa com uma dica para o clássico Virtuous Striker, um game de futebol da SEGA que faz sucesso nos arcades há muito tempo. Na tela onde são anunciados os times, faça essa sequência enquanto o locutor estiver falando. Pra cima, pra baixo, esquerdo, direita e o botão de Long Pass, o passe longo. Se você fizer corretamente, os jogadores ficarão com cabeções. Essa pode ser uma dica meio inútil, mas que é divertida é. Agora pra você jogar com o time FC SEGA. Na tela de seleção de times, coloque o cursor na Espanha e aperte Start. Depois Inglaterra e aperte Start. Depois Alemanha e Start. Finalmente leve o cursor até a Argentina e aperte o Start. O time FC SEGA aparecerá na parte de baixo da tela e você poderá selecioná-lo. Lembre-se apenas de que a dica deve ser feita antes que o tempo de escolha dos times acabe. Agora você joga com esse timaço escondido do Virtual Stryker. A próxima dica é para o Winding Heat da Konami. Entre com seu crédito. Agora na tela de seleção de pistas, coloque o cursor na pista desejada e pise no pedal do acelerador. Mantenha o pedal pressionado e em seguida na tela de seleção de carros, em Grimmie, a marcha para baixo, como se estivesse passando uma marcha. Você encontrará uma nova tela de seleção de carros, com mais três carros secretos. Movendo o câmbio de volta para cima, você voltará para a tela de seleção de carros normais. Agora você pode escolher o seu carro secreto e chamar qualquer amigo seuzinho de Winding Heat. Ele não vai descobrir como é que você escolheu esse bólido azul escuro. A não ser que você, como um bom amigo, revele essa dica espertíssima para ele. Aí vocês vão poder competir de igual para igual. E olha que a performance dos carros secretos é tão boa ou melhor que a dos carros normais. Agora uma dica para Alpine Racer 2, um game alucinante de esquis na neve. Na tela de seleção de personagens, aperte ao mesmo tempo o Start, o botão da direita e o botão da esquerda. Em seguida, rapidamente, aperte o botão da direita. Você deverá começar o jogo com o urso Kuma. E ele esquia em cima de duas toras. E o jogo é um jogo muito sério, assim ganha um toque de humor. Agora o game é o Battle Against Destiny, 1900 XX. Durante o jogo, segura o botão de bomba por alguns segundos. Uma barra aparecerá na parte de baixo da tela. E ela possui três níveis. Se você deixar para soltar a bomba no último nível, o nível 3, o mais forte, a tela se encherá com uma explosão super potente, que arrasará tudo o que estiver à sua volta. E para acabar as dicas dos arquivos de hoje, uma dica engraçada para o Wave Runner. Durante um salto sobre uma rampa, aperte o Start várias vezes para você ficar com o cabeção. Uma cabeça inchada dentro de um capacete maior ainda. E você pode repetir essa operação em qualquer rampa. Semana que vem a gente continua nos arcades, trazendo mais dicas para vocês. E você pode repetir essa operação.